Eu recebo hoje no Giro Perfil o especialista em Direito do Trabalho e Agronegócio, Vinícius Barcassi. Vem comigo, Giro Perfil começa agora! Bem-vindo ao Giro Perfil Bate aqui, Vinícius. Que honra poder te receber. Vamos fazer um brinde a sua vinda aqui? Vamos, com certeza. Tchim-tchim. Excelente. Aprovado? Aprovadíssimo. Olha, pra te receber aqui, a Paneteria Especial mandou esses kituts pra você levar. A gente vai levar depois, comer depois, viu gente? Porque não dá pra gente comer e conversar, né? Mas me conta, Vinícius, a gente se conhece há quanto tempo? Dez anos ou mais, não é isso? Caraca, já tem isso tudo? Já tem isso tudo. O tempo voa. O tempo voa, né amigo? Mas me conta, vamos lá. Você e a advocacia. Como é que surgiu essa união, esse casamento na sua vida? É, eu sempre digo o seguinte, pra ser advogado, pra trabalhar a advocacia em si, tem que gostar efetivamente do que tá fazendo. É difícil? É difícil. O bom trabalho é muito difícil. Na verdade, em qualquer área, prestar um bom trabalho. É, você gosta, não é fácil, mas gostar torna mais fácil. E aí, isso deixa o trabalho melhor. Acho que o raciocínio fundacional do meu trabalho, do escritório, sempre é o porquê da advocacia. Aí sim, como surgiu, é muito vinculado ao porquê. Acho que o bom trabalho do advogado é o trabalho que leva pro cliente a segurança daquela contratação. Sim. O nosso caso, a gente trabalha com operações no agronegócio, né? Então, o cliente, quando contrata, ele precisa saber que a operação dele vai fluir, que as coisas, a documentação, enfim, tudo do início ao final, desde a formatação até a entrega efetiva, a solução dos problemas, precisa fluir com segurança. Com segurança. E eu tava lendo que, gente, todo dia o perfil que a gente faz, a gente pega as informações, né, do entrevistado, aquela coisa toda. E eu fiquei muito impressionada que você atua não é só no Brasil, você atua fora também do Brasil. E como é que é tudo isso? Você atuar no mercado nacional já é um desafio e tanto, né? Vamos combinar. Agora fora? E me conta como é que é isso? A mecânica do agronegócio acaba exigindo. As operações, elas começam aqui, nas lavouras, enfim. Toda commodity, o destino dela, pelo menos de boa parte, acaba sendo a exportação. Então, você precisa saber alcançar essa etapa lá fora, pra dar o que eu acabei de dizer, segurança pra operação até o final. E o cliente que está lá fora, precisa de alguém aqui, pra poder ter segurança na operação dele lá, quando ele começar aqui dentro do país. Então, a mecânica do agronegócio te exige essa conexão Brasil fora do Brasil. Então, é muito necessário, não tem jeito. Ou seja, tá tudo vinculado, na verdade, né? Exatamente, exatamente. E o foco no mercado em que você e a sua equipe atuam, além do agronegócio? O que mais que vocês fazem lá? O trabalho nosso é voltado pra empresa, de uma forma geral. Consultoria, trabalho com processos, enfim, o contencioso dentro, administrar o contencioso nas empresas, é muito necessário. E o trabalho na docência também, que é a minha grande paixão. Eu sempre gostei. Você é professor também, cara? Sou professor, graduação, pós-graduação, curso. Mas você é muito novinho pra ser professor. Eu não tenho cara de professor, mas a gente tem cara de amigo, entendeu? Ó, obrigado pelo novinho. Em regra, parece até o contrário. Não, eu não acho. Eu acho que você é super novinho. Já é professor? É que bom. Ganhei a semana, então. Imagina. É muito difícil conciliar tudo isso? Na verdade, é o que eu disse. Sempre vai ter as dificuldades, né? Existe sempre a dificuldade, é inevitável. Mas é difícil e é bom. Se não for difícil, não tem graça. E na verdade, difícil. A gente é que faz. A gente vai se colocando, né? Obrigações pra estar sempre fora da zona de conforto e fazendo aquilo evoluir. E no final das contas, essa dificuldade é uma dificuldade voluntária e prazerosa. Então, eu acho que é o que manda. Pode ser difícil, pode complicar a vida, que a gente sempre se vira e consegue resolver. Mas eu dou muito aula mais em pós-graduação atualmente. Aí a pós já costuma ser virtual, as provas já são feitas pra, de certa forma, a pessoa poder consultar de algum jeito ou já se preparar ali longe do professor. Então o contato com isso acaba mudando. Olha eu pensando na cola, gente. Vamos falar agora de coisa séria, né? Onde estão os seus clientes? Tá fora do Brasil também? Sim, sim. A gente trabalha principalmente por causa disso que eu disse, né? Da própria mecânica, da commodity. A gente trabalha no Brasil nas produções aqui, Minas, Bahia, Espírito Santo, muito por causa do café. E no norte do país também. Com madeira. Sim. Com madeira. Lá agora dos últimos tempos, né? Mas o café tá ficando também, o café robusta. Mas também bastante com madeira lá no norte. Isso acaba, de certa forma, indo pra fora. Então é necessário atuar também fora. Aí nós temos clientes na Nicarágua, na Holanda, na Alemanha, Argentina, Estados Unidos, sim. Caramba! É legal. Precisa ter. Essa conexão precisa existir. A equipe, então, deve estar grande, né? É. Estamos crescendo. Atualmente, por volta de umas 20 pessoas. Nossa! 20 é gente. É legal. Mas é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada. Coisa, né? O pessoal, de fato, faz um bom trabalho. É. Faz toda a diferença, né? Ô, Vinícius, fala pra mim aqui sobre algumas atualizações relevantes no seu trabalho. Atualizações, todo dia a gente tem uma nova, mas vamos colocar recentemente uns trabalhos que tem sido bom de fazer. A gente tem feito muita consultoria pra órgãos de... É difícil dizer o nome, mas tá sendo editado, por exemplo, uma norma que vai vigorar no país todo. E aí nós estamos participando junto com o governo na elaboração dessa norma pra isso ser aplicado nas lavouras de café. Então é um trabalho que... Falando até do porquê da advocacia, de novo, né? É um trabalho que realmente faz uma diferença pras pessoas, pra vida das pessoas. Atuar na elaboração do texto de uma norma pra vida das pessoas, isso faz muita relevância. Eu acho que isso é o atrativo da advocacia pra mim, eu imagino. Seria um diferencial pra você. É, é o que eu acho que torna o trabalho mais bonito, é um trabalho com relevância, exato. Então esse trabalho de elaboração de um texto, de uma norma que vai vigorar ali nas plantações de café, enfim, isso acho que traz uma relevância que é a aplicação nacional e torna esse trabalho muito legal. Então acho que é uma atualização bacana. Outra, e aí já é mais vinculado ao mercado privado, é a atuação nossa, por exemplo, com a Bolsa de Valores brasileira. Isso é muito legal. São poucos escritórios de advocacia no Brasil que tem essa parceria pra manuseio de título vinculado ao agronegócio. CPR, CDAWA, pra quem é do ramo, essas siglas vão fazer sentido. Nossa, eu não tenho a menor noção disso. Normal. Mas aí pra quem é, isso vai fazer sentido. O manuseio desses títulos perante a Bolsa de Valores, é legal que eu disse, é muito difícil de especializar, aí vai, né? É difícil? É, mas é ótimo. É difícil de conseguir essa abertura com a Bolsa de Valores. A gente é um dos poucos do Brasil, escritórios de advocacia, que tem essa possibilidade. E o mercado realmente confia nesse trabalho. A gente tem um volume de títulos custodiados com a B3, que é bastante relevante até a nível de economia, eu diria. Atualmente, o escritório tem custodiado perante a B3, mais de 300 milhões em commodity. Então, isso... É, tô dizendo isso porque isso mostra a confiança que o mercado deposita no trabalho que a gente desenvolve, de certa forma. Se é bom de serviço, tem que ser contado e vamos contar, né, gente? É, isso é bacana. Não, e você que lida diretamente com o produtor, gente, tá vendo a importância, gente? Vamos ouvir o especialista e vamos dar valor no agronegócio brasileiro, porque isso aqui é uma... Vamos dizer que é a nossa galinha de ovos de ouro? Muito, completamente, exato. Não é? Ah, tá vendo? Vinícius, olha só, pra você, em uma palavra, a advocacia é? Segurança. Segurança? Segurança. É o que ela nasceu pra fazer, eu acho. Você acha, assim, com a tecnologia, né, as inteligências artificiais, né, que a gente tá vendo por aí, você acha que a advocacia, ela tende a diminuir ou aumentar? Ela tende a readequar. Readequar, boa. Reinventar. Reinventar. É. E é o que a gente tem feito todos os dias. É igual eu tô te dizendo, essa necessidade de operar com o título do agronegócio perante a B3. Essa é uma necessidade recente. As financeiras já faziam, mas a lei exigiu isso do mercado em 2020. E a advocacia, pra conseguir atender essas operações e dar segurança pra ela, desde a formatação até o último momento, precisa poder ter esse manuseio de operar esses títulos no mercado financeiro também, pra poder registrar esses títulos, dar publicidade, dar tecnicidade correta a utilização e isso é fruto da tecnologia. Antes os títulos, imagina, saía uma CPR, que é um documento que fundamenta as operações de crédito, 90% das operações de crédito do país, no agro. Imagina, esse documento, ele saía de quem tinha o texto do título, ia fisicamente pra uma fazenda muito mais distante ali do lugar do que tudo, aí ia pra fazenda, isso era assinado lá, saía de lá, ia pro cartório, saía do cartório, voltava pra empresa. Aí a empresa lá na capital olhava e falava, precisa de mais um negócio. Aí vai outra vez, semanas, meses, agora não, agora é tudo digital, tudo feito just in time, apresenta, elabora o texto aqui, o produtor assina isso lá no campo digitalmente, que já tem firma reconhecida pelo cartório, volta pro escritório. Ou seja, o que era dias, agora são minutos. São minutos. Começou de manhã, na hora do almoço, já tá registrado na B3. Pra você, a advocacia daqui 10 anos, em uma palavra? Em uma palavra, você me conta. Eu adoro fazer isso. Eu acho que a advocacia vai precisar ter, talvez, mobilidade. Mobilidade? Exato. Essa rapidez que eu tô falando, de atos, a operacionalização do direito é muito lenta. É comum em todo mundo. Exato. Todo mundo já deve ter tido um caso na família, pelo menos, de algum processo que durou 10 anos. O escritório que conseguir resolver as demandas em tempo mínimo, recorde, o escritório que demorar 6 meses, 4 meses, 3, 2, pra um caso que, em regra, demorava 5, 6, 10 anos, ele vai ter mais confiabilidade no mercado. Gente, tá vendo isso? Segue a dica, tá? Pro novo advogado, o cara que tá se formando, em uma palavra, qual a dica? Em uma palavra que você pode deixar? Aí, sem dúvida nenhuma, é honestidade. Sério? Acima de tudo. Porque é assim, é ética. Poderia ser ética, poderia ser honestidade, poderia ser... Porque qualquer operação que aconteça com honestidade, quem tá começando, se partir do princípio que vai fazer as coisas, da forma correta, que vai trabalhar pra ver no outro o resultado que ele precisa dar, que realmente trabalhe, e que o dinheiro que venha, venha em razão disto, ele já tem grandes chances de ter sucesso. Que legal. Tá vendo, gente? Segue a dica aí. Vinícius, quero muito agradecer a sua vinda aqui no Giro do Perfil. E pra quem quiser fazer contato com você, onde que te acha, qual telefone, qual rede social, conta aí pra gente. Minha rede social é fácil de achar, é Vinícius Barquete com dois T's. Aí, em qualquer uma delas que jogar isso lá, já vai conseguir fazer contato e vai ser um prazer conversar. Ah, bacana. Olha só. Pra agradecer, meu amigo, sua vinda aqui, a Todeskine, o Giro do Perfil, e a Paneteria Especial, que mandou esses memes pra você, a gente vai te agradar ainda mais. Podemos te agradar? Uai, claro. Fica à vontade. É bom receber agrado, não é? Então, ó, vou chamar o César, meu amigo. Vem cá, César, vamos agradar o Vinícius. Aê! Muito obrigado. Vinícius, obrigado pela vinda, pela experiência compartilhada conosco. Beleza. Um brinde pra você. Olha, show de bola. Obrigado pelo convite, viu? Ah, delícia. Foi muito bom, sem dúvida. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. Super. Giro do Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo! Gostou do Perfil vai ficando por aqui. Gostou do Perfil vai ficando por aqui. Tudo bom, né?